Esse daqui é o carrinho de controle remoto que eu fiz. Eu estou usando um Arduino, fundoíno, aqui para controlar o carrinho com essa ponte H e eu recebo os sinais aqui por esse componente de radiofrequência. Então, 9 pilhas, 3, 6, 9 volts, 6 pilhas na verdade. Os 9 volts entram aqui na ponte H, a ponte H tem uma saída de 5 volts que eu mando para o Arduino. O Arduino tem uma outra saída aqui de 3 volts que eu mando para o componente de radiofrequência para ficar ouvindo os comandos do outro Arduino, que é o controle. E aqui eu fiz um outro Arduino para ser o meu controle. Ele tem a radiofrequência no modo emissor, com uma antena e eu coloquei um controlinho analógico aqui para controlar o controle. Vou pedir aqui para a Helena controlar ele para mim. Vai lá, Helena. Para frente. Anda para trás. Saí, estou louco.